Música Música . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Bom 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 não, não é o meu joão Zalão Númia O Númia, Zalão Númia Zalão Númia, Zalão Númia, Zalão Númia Tá, ócãoひas, ócão pra mim Aí em mim, não tem um bom bom Não, não é o meu planejado Cê não tem vinhado, vinhado, vinhado Mulher em volta Tchau, tchau, tchau 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 Tchau